Aqui tem uma parte de casa também, 38 as mesas, aqui ó, 45 essas coisinhas aqui. Ó, tem um monte de DVD, 8 euros, umas porcaria até, boneco, conto, 9,90, mas deve tá com desconto. Ó, o DVD do The Conjuring, 2 euros, 14 por 2. Ó, tem umas coisas meio aleatórias, assim, esse vaso, quanto aqui é? 49,00, mas não tá o desconto. 50,00, ali ó, 5,00, um relógio, ó, mantinha, bonita essa monta, coisinha pra bolo, ó, 20,00. Seria assim, ó, construção de duas plataformas, sei lá, leucinhas, 2 euros, era 7, agora tá 2, olha que bonito, olha só. Letrinhas, em madeira, é, 3,99, a madeira tá mais barata. Olha, olha, tem umas baguncinha por aqui, ó. Isso aqui, ó, parece suplar, né, 1 euro, de 4 e pouco por 1 euro. O que é isso aqui? Não sei Ó, tem várias coisas bagunçadas Os bonequinhos De 59 por 23 Casinhas As coisas que eu confesso Que eu nem sei o que que é Porque tá tudo meio Meio louco Brinquedinhas Os spinners Eu falei spinners, né? Eu nem sei o que é Tem uns quadrinhos ali Tem esse aqui que eu não sei o que que é Só que é a capa pra Macbook, será? Olha, acho que é Legal Tem incenso pra caramba Tem coisa ali de Star Wars Ó, até chaleiro elétrico Tá 19 escritolinhas Acho que esse é mais barato Uma grelinha, ó Não, não é grelha grícola aí Tostador Plano Almofadinhas Trinta e quatro Nós devem estar Ó Era 115 Tá por 34 Mas que marca era isso? Tá 115 Amor, olha aqui Essa almofada Era 115 Tá por 34 115 Uma almofada? Pois é Era da Calvin Klein Não sei lá Não sei de que marca era Se eu queria 25 por 12 Não tem que ter uma marca Não tem que ter uma marca Independente do que for Você tem que ter uma marca Um chapéu Edredom, ó De 89 por 26 Não é nem edredom É essa capa aqui De colchão Sei lá Deixa eu ver Aquele ali, ó De 79 por 23 O que é isso aqui? Uma manta também Era 59 Agora tá 59 Era 99 Tem esses mini Guarda-chuva Olha aí, ó De 299 Por 79 Agora esse espelho Meu Deus Uns puxadores, ó Que doideza é essa, hein? Uns adesivos 1,99 1,99 Isso aqui eu acho que é coisa Pra fazer artesanato também, ó Linha no euro Essas coisinhas com 80 cêntimos Com botão Umas coisas aleatórias Isso aqui é pra Pra pavê higiênico, eu acho 1,99 Olha aqui Pretinho 1,99 Não, não é preto, né? É uma madeira Uma cor de madeira Acho que eu vou botar pra higiênico, não? Ou eu tô Higienico? Nada a ver com o que eu pensei Não tem ideia, mas Não sei Olha esse espelho, ó 199 por 60 euros Bonito Mas Eu faço entrada Ah, aqui faz Os banheiros Olha, tá dizendo que era com 360 60 e não diz quanto aqui é 47 Antes era 159 Então tem que ver que o preço sempre era absurdo antes E agora tá bem mais barato 55 e 59 Mas não quer dizer que a gente vai correndo comprar Porque, meu Deus, entendeu? É que eu também não conheço essas Mas Vamos ver esse aqui, ó De 12 por 3 Esse aqui tá valendo Copinho medidor, legal Esse aqui 13 euros De 11,95 por 3 Olha, essa mentira eu já gosto Olha Vamos ver quanto aqui ela tá Que bom que não diz o preço Aqui, ó Ah, não Tá menos 50 Mas não diz de quanto Aqui, ó 11 euros Vamos lá Olha essa pra combinar com o nosso sofá 11 euros De 35 Gostei dessa rosa aqui também, ó Aí aqui tem uma parte de acessórios Então tem bolsas Vamos ver uma bolsinha aqui 5 euros Essa daqui 17 é essa De uma marca que eu não conheço Essa daqui é comenta 14 Ó, tem várias carteiras Tudo no chão 20 Aquela ali Vamos ver Aquela ali é 11 Mas não tô vendo nenhuma marca Assim Muito Essa daqui é 8 Tem essa marca GR Aqui, ó Que as bolsas eram 109 Agora é por 49 Só que eu também Não conheço esta marca Tem umas coisas bem bonitas, ó Essa é a George's D-Rack E eu não conheço Fun and Basics Tudo curioso E vamos ver Vamos ver Essa bolsa aqui Conta com pão De 79 por 29 Aquela ali é cinza com amarelo De 99 por 39 Essas aqui Que é da GR De novo Que é o nosso 99 por 39 Bem bonitinha Só que eu realmente não conheço Essa marca Essa aqui tá bem linda Também De 99 por 39 Ai, olha que bonitinha é essa Bem lindinha Vamos ver o preço Ai, não dá pra ver Tá tudo preso Lindinha, olha Mas deve tá 39 Essa daqui também Gostei dela Aqui, ó 49 De 119 por 49 De 99 por 39 Não conheço essa marca Temos malas da GR Também, ó Vamos ver o preço 79 Música 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 Música